Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode testar a nossa camada repositório usando JUnity. No caso eu vou testar a inserção para vocês verem funcionando. E depois em outras aulas eu vou fazer outros testes, ok? Antes de iniciar a videoaula eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixem o seu comentário. Tá, nessa aula então a gente vai criar um teste para o produto repositório, ok? Então vamos lá na nossa camada de teste, vamos lá na nossa camada de teste. Vamos criar um novo pacote. Então botão direito no drogaria, new, package e .repository, ok? .repository, certo? Dentro do produto repositório eu vou criar uma classe que a gente está chamando de testes, tá? Testes, ok? Então botão direito, new, class, ok? Vou chamar de produto repository testes, ok? Produto repository testes, porque aqui vão ficar os testes do nosso produto repository. Aqui eu vou criar um método public void inserir e vou marcar sem parâmetros e vou marcar ele como arroba teste. Por quê? Porque ele vai, no caso, inserir produtos para a gente, ok? E vou marcar também como arroba spring boot testes, né? Para ele ter todo o contexto do spring, a gente já viu isso, certo? Tá, aqui dentro eu vou criar dois produtos, ok? Vou criar dois produtos aqui. Vou criar um produto chamado P1, ok? Vou criar um produto chamado P1 aqui. Só um detalhe, eu só tenho o construtor padrão, ok? Ah não, eu tenho o all args também aqui. Então beleza, eu vou usar o construtor com todos os argumentos, ok? Se você quiser até copiar do produto testes, eu vou até copiar para ganhar um pouco de tempo. Eu vou pegar aqui esse produto aqui e vou usar ele aqui. Então eu vou ter esse produto aqui, P1, ok? O produto P1, então, vai ser a Coca-Cola para a gente. E vou criar mais um produto aqui que eu vou chamar de P2, ok? Vai ser um outro produto aqui, tá? Vai ser um outro produto, certo? E aqui eu vou chamar, por exemplo, vai ser Heineken, por exemplo. Heineken, eu tenho R$23 no estoque, o preço R$8,00 e a validade vou pôr abril de 2022, ok? Primeiro de abril de 2022. Tá, só uma coisa importante. Como eu estou agora persistindo no banco, eu não preciso da chave primária, ok? Então o que eu posso fazer? Escreve NULL aqui, ó. Escreve NULL, beleza? NULL na chave primária, certo? Escreve NULL na chave primária. Tá, eu tenho agora dois produtos, o produto P1 e o produto P2. Agora eu preciso salvar eles. Como que eu vou fazer? Agora que vai entrar a mágica que o Spring faz. Eu vou criar aqui um atributo private. Esse atributo private, ele vai ser o produto repository, ok? O produto, opa, o produto repository, ok? E vou criar ele aqui como produto repository. Tá, então eu declarei um objeto do meu tipo de interface. Tá, certo? Eu vou precisar dar new nele? Não, agora que entra o Spring. O Spring, usando os recursos dele, ele vai criar um objeto em memória e vai injetar nessa interface. Tá, como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco arroba, auto, o aggd. O auto aggd, a gente vai usar bastante ele durante o curso. O auto aggd é uma das formas pra você dizer pro Spring que é pra ele gerenciar esse objeto. Ou seja, ele que vai injetar pra mim uma instância nesse objeto, ok? Se você não colocar auto aggd, ele fica nu, ok? Agora, eu consigo usar aqui, ó. Agora eu pego aqui, ó. Produto repository, ponto. Olha todos os métodos aqui que eu tenho, ó. Eu tenho vários aqui, ó. O que eu quero é o save, ó. O save aqui, ó. O save passando a entidade P1, ok? O save passando a entidade P1. E outro teste aqui. Produto repository, ponto save, tá? Ponto save, tá? E, então aqui até ele fala, pessoal, se você ler, ó. Ele salva uma entidade, ok? Ele salva uma entidade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Save P2, ok? Então, aqui, ó. Estou mandando ele salvar as duas entidades usando o meu repositório. Vamos testar. Botão direito. Room S. JUnit Test, ok? Vamos ver o console aqui primeiro. Ver se ele vai mostrar tudo certinho. Aí, ó. Ele praticamente, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele removeu a minha tabela. Criou ela de novo, porque tá create. Ele adicionou o campo único. Ele deu um insert aqui, ó. Ele deu um insert aqui. E deu outro insert aqui, ok? Tá. Como que eu posso ver se deu certo? Tá. Por enquanto, o que você faz? Você vai lá no Work Bank. Pega a sua tabela. Botão direito. Select Halls. Está aqui, ó. Aí, ó. Ele inseriu a Coca-Cola e inseriu a Heineken. Que é os dois valores que eu tinha mandado inserir. Coca-Cola. Não esquece de patrocinar eu, hein? Já estou fazendo propaganda para vocês. Então, ele fez as duas inserções, ok? Então, deu certinho o nosso teste. E ele ficou verde, ó. Aqui, ó. Ele mostra que ele rodou inserir, ó. Levou praticamente 0.3 segundos. E, no caso, ele conseguiu fazer o salvar, ok? Ele salvou os dois produtos. Ele salvou a Coca-Cola e a Heineken. Então, a gente conseguiu testar a nossa camada de repositório. Então, perceba que eu não precisei digitar nada no repositório. Tudo veio pronto para mim. Na próxima aula, eu mostro como a gente pode fazer uma listagem em cima disso. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.